Está na hora de você começar a entender um pouco mais da palavra para não ser engolido pelas malditas tradições da terra Das coisas feitas pelos homens, coisas que impedem o ser humano de crescer na fé E que no fim, se não forem tratados, pode arrancar dele a alegria de ir ao céu E o que eu falo aqui, falo com muita piedade Eu cresci numa igreja assim, cresci numa igreja cheia de homens e mulheres piedosos Cheia de homens e mulheres santos que não iam a baile, que não pulavam, não dançavam, não bebiam, não fumavam, não se prostituíam, não se divorciavam Mas os nossos cultos eram pesados, eram cultos pedantes A pregação que vinha do púlpito era uma pregação de ameaça A gente tinha medo de Deus Quantas e quantas vezes sentado no grupo de mocidade, eu não corri à frente do altar e dobrei meu joelho implorando perdão Porque lá do púlpito um presbítero dizia, Deus vai matar aqui nessa noite E a gente tremia diante dele Só que eu não conseguia entender o motivo Porque antes de virar crente, lá na rua, quem foi me evangelizar, dizia assim, venha para Jesus E eu dizia, mas eu bebo, eu fumo, não interessa Jesus te ama do jeito que você está Mas eu cheiro cocaína, eu sou uma pessoa de uma família miserável Não tenho dinheiro para dar igreja E a pessoa dizia, venha do jeito que você está O amor dele é grande Ora, quem é que não se compunge com um amor desse? Eu fui à igreja Me lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira A pregação atingiu meu coração Fui à frente Entreguei minha vida para Jesus aos prantos E quando eu voltei para o banco, o culto terminou Cinco jovens me cercaram E eles vieram dizendo Agora você tem que mudar de vida Eu disse, eu sei, ser crente é diferente E uma moça disse, você joga bola? Eu disse, jogo Não pode jogar mais Você assiste televisão? Eu disse, assisto Não pode assistir mais Você vai, não, fácil Você não pode fazer mais Mas e se eu fizer? Você vai para o inferno Mas por quê? Porque Deus vai te perseguir Deus vai cobrar Deus vai pesar a mão em cima de você Eu disse, mas agora que eu sou crente Agora você conhece Teve uma que levantou e disse Era melhor não conhecer Do que conhecer e não praticar Eu saí daquela noite apavorado Eu dormi com a luz acesa naquela noite Eu fiquei com medo de Deus Para ajudar na semana da frente Vem um moço me dar um estudo bíblico E ele abriu em Apocalipse capítulo 13 E ele começou a falar Tem uma besta que vai subir da terra Tem a outra que vai subir do mar Tem sete cabeças, dez chifres, boca de leão, pata de urso, coro de leopardo E esses bichos vão vir de noite E eu falei, o sangue de Jesus tem poder Eu ia dormir e fazia o sinal da cruz Eu falei, meu Deus do céu, ser crente é ruim demais Ora, até que a minha mente começou a trabalhar Eu acho que o que falta no nosso meio, senhoras e senhores, é isso Não faltam muitos pregadores no nosso meio Não faltam cantores Mas faltam pensadores Faltam pessoas que olhem a Bíblia Interpretem ela à luz da palavra E sintam apego a ela Que peçam o Espírito Santo a interpretação Porque quando não há uma interpretação A palavra é distorcida E quando ela é distorcida Ela mais mata do que da vida Aí um dia eu comecei a pensar Calma aí, que Deus é esse? Que tem piedade da prostituta e do homossexual Que tem piedade do bandido e do menino que cheira droga Que manda vir como está E agora que a pessoa deixou o mundo e vem para a igreja Vem esse mesmo Deus Tira o manto da misericórdia Olha para a pessoa com um olhar triste e diz Se você não fizer o que eu estou mandando Você vai para o inferno Eu comecei a entender Que aqueles que pregaram para mim Não conheciam Deus Conheciam a religião Mas não conheciam Deus Aí quando eu comecei a ler a palavra Eu comecei a entender Deus Aí eu vejo a religião Agarrando uma mulher pelos cabelos Levando ela para a beira da praia Brincando de afogamento com ela Arrastando ela pela praia E o seu corpo está sendo rasgado Pelas conchas que vieram na maré E a multidão gritando Mata ela porque foi pega num ato de adultério E lá na frente do outro lado da praia Tem um homem com seus cabelos grandes Sua barba grande Com um dedo cravado na areia escrevendo Eu vim para que tenham vida E a tenho em abundância Eu sou o caminho Sou a verdade Sou a vida Ninguém vai ao pai se não for por mim E um daqueles da religião Diz a lei Manda matar aquela suja infeliz E o senhor o que diz? E ele Ajoelhado estava Ajoelhado ficou Minha mãe ensinou Que quando alguém vem falar com a gente A gente está sentado A gente se levanta em respeito E um dia eu falei Jesus Por que o senhor não ficou em pé Para falar com o homem? Porque a Bíblia diz Que Jesus olhou para o homem E diz Quem não tem pecado Atire a primeira pedra E voltou a escrever Por que o senhor não ficou de pé Para receber o homem? Jesus disse Eu não respeito acusadores Acusador não tem pacto comigo O senhor disse Eu olhei ao meu redor E só tinha uma pessoa caída no chão Era pobre prostituta Então eu fiquei junto com ela Olhei nos olhos dela E disse Seus acusadores estão em pé Mas eu estou agachado com você Eu estou no seu nível Oh meu Deus Quando eu entendi Que o meu Deus É capaz de descer ao nível do homem Para perdoar os seus pecados Quando eu entendi Que Jesus é capaz De comprar briga com a religião Para defender um pecador Eu dei glórias ao nome dele Foi por isso Que eu tirei da minha vida As amarras da religião Eu gostaria que Deus Arrancasse da sua vida também Porque eu conheço pessoas Que estão aqui dentro Olhando para elas Que são pessoas piedosas São homens e mulheres de Deus São direitos São santos Mas não tem vida Quando entram dentro da sua casa A porta é escorada Por uma cadeira Caindo aos pedaços Na geladeira Não tem nem água Seus filhos dormem Num chão Num colchãozinho Jogado As traças Que nem cachorro Tem coragem de dormir ali E aí quando vem para a igreja São cheias do Espírito Santo Mas não conseguem buscar A alegria Não conseguem buscar A paz Que o Senhor Deus Tem para dar Vivem uma vida Abaixo da miséria Porque estão debaixo De jugo De pessoas Mulheres Que tem 30 anos Mas você olha para elas Tem cara de 50 O marido já não suporta mais Porque vive daquele peso Quando vai dormir Ao lado dela à noite Encosta a perna Na perna dela Ele tem arrepio Porque a perna dela Está mais cabeluda Do que a dele Eu estou sendo sincero Nesta noite O Senhor não te trouxe aqui Apenas para você ver um culto O Senhor te trouxe aqui Para te libertar Desta madrugada O Senhor vai arrancar Da sua vida Esses espíritos Que te acusam O Senhor vai dar liberdade Para a sua história Eu estou dizendo Que os diabos Que te perseguem Se tiverem juízo Vão sumir Da rua da sua casa Hoje E os demônios Desajuizados Serão transformados Em tapete E você vai pisar Em cima deles Se alguém concorda Comigo Não dá um grito Não Dá um berro De glória a Deus Nesse lugar No